Música São Pedro é uma cidade mais do que privilegiada pela sua localização. Cercada de natureza por todos os lados, está inserida numa região potencialmente forte no turismo. E o Moto Brasil está aqui na cidade de São Pedro, uma cidade linda, agradável, que você precisa também conhecer. Aqui do meu lado eu estou com o secretário de turismo, cultura e esporte, Paulo Edson, que vai falar um pouquinho do quanto a cidade é privilegiada com opções de turismo, não é isso? Pois é Vera, nós temos aqui na cidade um segmento muito grande do turismo. Além do turismo de lazer, é uma cidade que tem hoje também a oportunidade de oferecer o turismo de negócios, o turismo rural, o turismo histórico, o turismo religioso e por aí vai. É, na verdade, uma cidade que oferece, como disse a você, um leque de opções ao turista. A cidade respira e se integra na natureza. Basta um olhar no horizonte para se encantar com a paisagem. Praças, arborizadas e parques dão as boas-vindas aos que chegam. Agora fala pra mim, qual que é o cartão postal da cidade? Nós temos aqui vários cartões postais da cidade, mas aqueles que comparecem aqui em nosso município não podem deixar de visitar o Parque Maria Angélica. É o Parque Ecológico Maria Angélica Manfrinato, que é realmente o nosso cartão postal aqui dentro da cidade. Mas temos também outros pontos importantíssimos, como o Cristo, temos a nossa rampa do voo livre. São todos pontos turísticos importantes, as nossas cachoeiras. Tudo isso nós temos aqui na cidade para oferecer. Aos finais de semana, acontece a Feira de Artes e Artesanato na Praça Central. Pessoas de todos os lugares visitam a feira e aproveitam para conhecer a cidade. Além de tudo isso que a cidade possui, ainda é conhecida como a capital nacional do bordado artesanal. Que tipo de bordado é esse? O Ponto Cruz se destacou na década de 50 aqui na cidade. Nós tivemos aqui em São Pedro um boom muito grande no que diz respeito ao Ponto Cruz. Foi uma época maravilhosa aqui para a cidade. Levou o nome de São Pedro para o Brasil inteiro. Depois houve um certo arrefecimento e hoje estamos retomando. Nesses últimos três anos e meio que estamos, nos últimos dois anos e meio que estamos na administração, já estamos conseguindo recuperar e bastante o terreno perdido nesse campo. E nós temos hoje já várias bordadeiras, ponto cruz aqui na cidade, mostrando mais uma vez a potencialidade em uma cidade como a nossa. O turismo rural é uma das opções para quem gosta do campo. As crianças vão adorar passar um dia na fazenda e ficar pertinho dos animais. Então, essa aqui é uma fazenda que fica aqui em São Pedro. É uma opção de turismo rural, que a criançada vai amar você também. Não é só criança não, a gente também gosta. E eu estou indo agora, sabe fazer o quê? Tirar leite lá no pé da vaca e você vai com a gente. Se você quer aventura, escolha o Circuito das Cachoeiras. Adrenalina aqui não falta. Tudo com orientação e monitoramento de uma equipe treinada. Aventura na medida certa. Seja qual for a sua escolha, é diversão garantida. Maravilha, então vocês estão vendo, né? Tem de tudo para se fazer nessa cidade. E é pertinho de São Paulo, 194 quilômetros. Você pega o carro no fim de semana e chega aqui, 30 quilômetros de Piracicaba. Não vai deixar de conhecer essa cidade de São Pedro, pertinho de você, com tudo isso para fazer. Saiba mais sobre a cidade de São Pedro. Acesse o site www.saumpedro.sp.gov.br www.saumpedro.com.br www.saumpedro.com.br www.saumpedro.com.br